Como cristãos, precisamos tomar posição na sociedade em que vivemos. Por isso, a liderança de nossa igreja está apoiando três candidatos para as vagas de conselheiros tutelares da cidade de Londrina. Os candidatos são Márcia Aljarila, número 178, Sara Priscila Ferreira, número 191, José César Ramalho, número 164. Todos eles são membros de nossa igreja e estão engajados na defesa dos direitos da criança e do adolescente. A votação acontecerá no próximo domingo, dia 4 de outubro, das 8 horas até as 17 horas. Mas atenção! Você precisa conferir os locais de votação. Folhetos informativos estarão disponíveis para auxiliá-los na saída deste culto. Participe e vamos juntos buscar uma sociedade mais justa.